Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube. Golf Deboche, sigam o nosso Instagram. Isso é Deboche, esquece. Só vou cair na barra da fila, sair com meus amigos, tá perdido na mulher. Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré. Chama na boca, papá. B.J., Luiz The Best. Chama na boca, papá. E vou partir pro cabaré Chegou o fim de semana, eu vou partir pra bebedeira Vou sair bebendo cachaça, vou cair na bagaceira Sair com meus amigos e dar perdido na mulher Chamar o amigo Bill e vou partir pro cabaré Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill Vamos Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill, Bora Bill Ressão mundial, papai, bata e sabio do pizê Atualizei! Hoje eu pensei em você Em como eram os tão próximos Confie debaixo Liga no nosso Instagram Isso é debaixo Esquece Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vou com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Isso é Beboche, esquece! Olha que pra 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 Bem-Jay, Luiz The Best Yes, Aww That Show Yeah Móteu Faraó Morre, eu sou um sete Eu sou pequeno, eu sou um dia Ele é simpério, ele é ando Lanchonete do Márcio Confie Deboche Siga o nosso Instagram Isso é Deboche Esquece Olha agora na minha cara que já me esquece E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu O que na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua cara ou outra só eu sei matar Você já me deu meu ouvido E eu botando pra adorar Era tampa, era beijo, puxando o cabelo Só eu sei que dá E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu B.J. Luiz The Best Fala olhando agora na minha cara que já me esquece E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua cara ou outra só eu sei matar Você já me deu meu ouvido E eu botando pra adorar E eu botando pra adorar Era tampa, era beijo, puxando o cabelo Só eu sei que dá Você já me deu meu ouvido E eu botando pra adorar Era tampa, era beijo, puxando o cabelo Só eu sei que dá Galera do som automotivo O seu canal de música no Youtube Isso é turma da pisadinha Essa menina é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas um novinho que te banca Confite, parce Figa o nosso Instagram Isso é debaixo Esquece Se tu tá carenta vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Tudo liberado, tira o final da canha E bota no teste, vamos na dois de cabana Fica aí com ti, você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dois de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver Sua bunda balança Se tu tá carenta vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas A piranha ela quer se envolver Se envolver sua bunda balança Se tu tá carenta vem aqui, bafora o lança Em nome de quatro tradições é o Beto Vidal Alô Master Drive, o pendrive dos artistas Alô Alça Linda, Finty Trim e Trim Alô Milena Leite, chama o fi, chama Boa, essa menina é piranha Sua cabeça branca, sua apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, ela só quer a minha grana Ela quer se envolver, se envolver Sua bunda balança Se tu tá carenta vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Tudo liberado, tira a roupa e na sacanha Se passar no site, vamos na dois de cabana De cair contigo, você sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, eu vou lançar dois de cabana Beijing, Luiz the Best Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá carenta vem aqui, bafora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com as suas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver sua bunda balança Se tu tá carenta vem aqui, bafora o lança O Wesley Cedês Alô, Iguim Poste, tamo junto, papai Alô, Lápis Rifa, tem que refeitar Já me ouvi Já me saiu por lá, apesar de mim Alô, Iguim Poste, tem que refeitar Alô, Iguim Poste, tem que refeitar Isso é deboche Esquece Muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pesadinha dos 600, são estrala no 60 Desmatei no rola, sou Quero ver quem aguenta Chama com geração Muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pesadinha dos 600, são estrala no 60 Desmatei no rola, sou Quero ver quem aguenta Pesadinha dos 600, são estrala no 60 Desmatei no rola, sou Quero ver quem aguenta Chama com geração Muita quenga e cachaça Galera reunida e não tá ligando pra nada Pesadinha dos 600, são estrala no 60 Desmatei no rola, sou Quero ver quem aguenta Vem, 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 Faca do TG, faca mozou Chama na casa do caço, é pra tocar o maldão Davi, fala meu DT Vai Davi Taca o facão no corpo Confie de baixo, sigam o nosso Instagram Isso é deboche, esquece E o bairro tá louco, mas não vinha tá crazy O gaveta tora, piseira com rave, ninguém fica parado O meu som é pressão, levanta a mala, mete bala Aqui é som de paredão, que noiva tá furando Simbora virota, pesado me canta, se prenda, bota é pra parar O meu som é pesado, e nós bota a pressão, aumenta o som do paredão Bota a pisa B.J. Luiz The Best E o baile tá louco, ele não fica parado B.J. Luiz The Best E o baile tá louco, ele não vinha tá crazy O gaveta tora, piseira com rave, ninguém fica parado O meu som é pressão, levanta a mala, mete bala Aqui é som de paredão, que noiva tá furando Simbora virota, eu saio do meio que eu tô sem frente B.J. Luiz The Best E o baile tá louco, ele não fica parado O meu som é pesado, e nós bota a pressão, aumenta o som do paredão Ela tá rachada Ela gosta da putaria, gosta de tapar na raba Quando eu levo pro motel, é só várias colocadas Só não vai se apaixonar, sua safada Ela é super susto Ela virando o olho e eu só macetando Ela pedindo, bota, bota, e eu só macetando Ela virando o olhinho e eu só macetando Ela pedindo, bota, bota, e eu popopopopanto Ela virando o olhinho e eu só acertando, ela pedindo volta, bota E eu popopo botando, botando, botando E eu popopo botando, botando, botando Eu vou te botando É pra bater no paredão Ela gosta da putaria, gosta de tapar na raba Quando eu levo pro motel, é só várias colocadas Só não vai se apaixonar, sua safada Ela virando o olhinho e eu só acertando, ela pedindo volta, bota E eu popopo botando, ela pedindo volta, bota E eu popopo botando Ela virando o olhinho e eu só acertando, ela pedindo volta, bota E eu popopo botando, botando, botando E eu popopo botando, botando, botando Eu vou te botando Ela tá rachada Erick Land, vai papai Ramento só que tu quer mais Todo mundo curtiu paredão tocando Todo mundo crazy, ela veio perguntando Pra onde eu vou quando a farra acabar Eu disse o historico e ela falou Todo mundo curtiu paredão tocando Todo mundo crazy, ela veio perguntando Pra onde eu vou quando a farra acabar Isso é verdade, vai Esquece! Puta putaria vai rolar Então tá, putaria vai rolar Ah, bebê! Putaria vai rolar Então tá, putaria vai rolar Me chama, tá? Então tá, putaria vai rolar Então tá, putaria vai rolar Aventa o som! Então tá, putaria vai rolar Então tá, putaria vai rolar Vai! Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Só que tu quer mais Chama, vai! Todo mundo curte Paredão tocando Todo mundo cresce Ela veio perguntando Pra onde eu vou Quando a barra acabar Eu disse o estalho Ela fala, então vai Todo mundo curte Paredão tocando Todo mundo cresce Ela veio perguntando Pra onde eu vou Quando a barra acabar Eu disse o estalho Ela vai rolar AJ Luiz, the best Putaria vai rolar Então tá, 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 putaria vai rolar A barraapa vai rolar Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R.